Essa edição especial do Mundo Record News está de volta. Eu vou conversar agora com o Vitélio Brustolin, ele que é pesquisador de Harvard. Vitélio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vim aqui conversar conosco, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Rafael. Apesar das circunstâncias, é sempre um prazer conversar com vocês, mesmo num dia triste como este. Sem sombra de dúvida. Vitélio, a gente estava aqui analisando ao longo da tarde, eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso. A presença de Charles a partir desse momento. Nós acompanhamos nos últimos meses, ele já participando de alguns compromissos reais, substituindo a mãe, que já se mostrava um pouco mais debilitada em relação a tudo que passou nesses últimos anos, inclusive com a morte do próprio marido. E muito se fala também do apelo, da figura dele em comparação à mãe. Nós temos, seria até injusto fazer essa comparação, porque nós temos uma trajetória que é muito diferente, inclusive atrelada aos momentos históricos. É, de fato, um grande desafio que ele também precisa assumir para ter um reinado, obviamente, por conta da idade, será menor do que o da mãe, mas também há uma construção de imagem e também de uma política em relação a ele, a importância da família real. Sem dúvida. Existem pesquisas sobre isso. Tem uma pesquisa do YouGov, de 2021, sobre a popularidade. Primeiro, da coroa britânica, uma popularidade que vem reduzindo entre os jovens. 83% dos britânicos tinham opinião positiva sobre a Elisabeth II naquela época e 60% apenas sobre o Charles III, agora, o novo rei. Essa popularidade dele nunca passou de 60% depois da morte da princesa Diana. Ela chegou a bater 54%, então ela decaiu, inclusive. Então, existe essa questão da diferença. Ela era muito carismática, a rainha Elisabeth II. Como você frisou, ela chegou ao poder muito antes. Ela chegou com 25 anos de idade. Ele chega aos 73. E existe a questão da aprovação do rei Charles III, depois de tudo o que aconteceu enquanto ele era príncipe. E como que essa nova geração vê a coroa? Porque, veja só, a rainha Elisabeth, ela ficou 70 anos no poder. Então, para os britânicos conseguirem se lembrar de uma passagem de coroa, de uma passagem do reinado, eles têm que ter 75, 80 anos de idade. Ou seja, está muito longe da realidade das pessoas atualmente na Inglaterra. Vitélio, quando a gente olha para os outros líderes, a gente acompanha aqui ao longo da tarde, cada um enviando a sua mensagem, os comitês também lamentando a morte, usando, obviamente, a figura, como nós mostramos aqui da Casa Branca. O próprio Justin Trudeau apareceu pessoalmente, fez ali o seu pronunciamento. Acompanhamos também o presidente francês e a Zelensky. Estamos até aguardando, inclusive, porque Vladimir Putin teria também se pronunciado. A gente está aguardando, de fato, essa imagem para conseguir reverberar e trazer esse fato para a sua análise. Quando a gente olha em relação a essa imagem, nós sabemos o respeito que isso foi criado. Você acredita que haverá tempo para Charles construir, de fato, uma imagem tão próxima como a mãe teve? É um processo muito acelerado para ele. Ele já começa em um lugar muito diferente, como nós estamos citando aqui anteriormente. A imagem, ela sofre um dano. A gente citou aqui anteriormente que é uma era, Elisabete. É, assim, não vai haver comparação, né? Porque a rainha Elisabete, ela passou por uma trajetória, que também é uma trajetória da evolução da comunicação mundial, né? O primeiro casamento real que foi televisionado foi o dela, né? Sim. Então, veja, o rei Charles, além de tudo, ele ainda assume o trono numa época muito difícil. A Escócia, por exemplo, que fez um plebiscito em 2014 para decidir se iria se separar ou não do Reino Unido, nesse momento ela pede um novo plebiscito para o ano que vem. Por quê? Porque o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, não é do interesse dos escoceses, né? Houve um problema muito sério com a Irlanda do Norte e a Irlanda, por causa da fronteira seca, né? A Irlanda do Norte é parte do Reino Unido e a Irlanda não. Então, existe ali uma fronteira seca entre a União Europeia e o Reino Unido. Esse é um problema grave, né? A Escócia, então, promete fazer esse plebiscito mesmo a revelia da coroa britânica, ou seja, é um novo movimento separatista depois do Brexit, né? O Boris Johnson vinha dizendo que o plebiscito de 2014 tinha sido suficiente. A Liz Truss, a gente não sabe o que vai fazer, porque veja, a Liz Truss assumiu, de fato, há dois dias, né? Ela foi anunciada no dia 5 e ela teve uma audiência com a Rainha Elizabeth há dois dias, no dia 6. Inclusive, essa audiência foi longe, né? Foi no Palácio de Verão, o que não é comum justamente porque a Rainha estava com problemas de mobilidade, né? Você bem frisou que o Príncipe Charles vinha cumprindo algumas audiências, alguns eventos públicos. Ele foi, por exemplo, esse ano, a posse, né? O início do ano do parlamento, né? A abertura do parlamento. Isso só tinha acontecido duas vezes antes e justamente porque ela tinha dado a luz a filhos. Ela já estava com problema de mobilidade e havia uma expectativa de alguns pesquisadores de que ela abdicasse do trono em 2023. Ou seja, já havia especulação sobre ela passar o trono para o rei Charles, agora rei, né? Na época príncipe. Mas, enfim, houve esse jubileu, né? De 70 anos dela no poder e não acabou completando o ano de 2022, apesar da extrema longevidade que ela teve.